Olá a todos, vamos para mais um vídeo de notícias, mas antes de começar, um breve recado aqui do canal. Estou com algumas novidades na MSX Gold para anunciar muito em breve aqui no canal. E no dia 22 de março de 2025 eu estarei na MSX Rio, e também vou fazer uma apresentação da MSX Gold por lá. A primeira notícia é o lançamento dos novos FPGAs Agilex 3 da Altera, que já estão na prateleira à venda. A linha Gilex 3 é focada em um segmento de entrada, e aparentemente todos os FPGAs do segmento virão com dois processadores ARM Cortex A55. Assim como o FPGA do Mister também possui um processador ARM dentro do semicondutor. Eu já vi gente da comunidade que diz ser profissional de TI, falando besteira, dizendo que o FPGA do Mister dá boot pelo cartão SD, então por isso que é um computador assim como uma Raspberry Pi. E não é. O que dá o boot é o processador, hardcore que está embarcado junto com o FPGA. Não é um software de processador que foi sintetizado por um desenvolvedor FPGA, e que teve suas portas lógicas combinadas para que ele fosse formado. Aqui a gente pode ver os FPGAs da família Agilex 3. O FPGA mais simples possui 25 mil unidades lógicas, e o mais alto dentro do segmento é o de 135 mil unidades lógicas. Tem outras características que são importantes, PLLs, IOs, multiplicadores. Uma novidade que eu vi também é a questão do processamento de inteiros de 8 bits, mas aqui para o pessoal do canal eu acredito que isso não seja um tema de interesse. E uma das promessas é que esses FPGAs consumam menos energia, obviamente comparado à linha Cyclone 5 da geração passada. Uma outra questão bem interessante é o PCI Express 3.0, mas olhando aqui o comparativo, não são todos os FPGAs aqui do segmento que vão possuir essa interface PCI Express 3.0x4, com quatro lentes. Aqui a gente só pode ver aqui que a partir desse daqui de 100 mil unidades lógicas é que vai possuir aqui o suporte aí com essa interface. Então é isso, eu não vou dar maiores detalhes para não deixar o vídeo longo. Eu não sei ainda se tem algum fabricante de placa de desenvolvimento, tipo a Therese, que é o AQM Tech, ou a Digilan, que possa já fornecer já placas com esse FPGAs aqui embarcado, mas já está disponível nas prateleiras para venda volta. No dia 11 de março de 2025, a Texas Instruments, que é uma empresa tradicional no ramo de semicondutores, apresenta o menor microcontrolador do mundo, que é 38% menor do que o microcontrolador concorrente desbancado pela TI. E aqui eu acredito que a métrica comparada foi a área, porque nesta foto podemos ver a fabricante dizer que o chip possui 1,38mm² de área. Uma coisa muito bacana é que o preço unitário do microcontrolador é de 20 centavos de dólar, na compra da fita de mil unidades. Ou seja, fazendo a divisão do preço da fita pelos chips contidos na embalagem, é que se chega neste valor. E olhando aqui o datasheet do microcontrolador, nós temos um processador ARM Cortex-M0+, de 32 bits, e diga-se de passagem, é o mesmo microprocessador que vai na Raspberry Pi Pico. A frequência de clock dele é de 24 MHz, opera de 1,62 a 3.6 V, 16 KB de memória flash, 1 KB de memória RAM estática, ADC. Ele também possui dois pinos tolerantes a 5 V, mas em configuração de dreno aberto. No datasheet está dizendo que pode até ter 18 GPIO, mas isso vai depender do formato do chip. Aqui a gente tem alguns empacotamentos, T-SOP, V-SOP. O menor empacotamento que é de fato o menor microcontrolador do mundo, é esse DSBGA aqui, que só tem 8 pinos. Ele tem um oscilador interno de 24 MHz, com uma precisão menor do que 2%. Tem várias outras características aqui, que eu não vou citar para não deixar o vídeo longo, mas aqui no datasheet tem todas as informações técnicas necessárias. Diagrama de bloco, etc. E falando em microcontroladores, a WCH lança o CH570 e o CH572 de arquitetura RISC-V. Assim como o CH32V003, conhecido por ter o mesmo preço de anúncio, 10 centavos de dólar, a diferença que realmente me chamou a atenção é que colocaram conectividade wireless 2.4G embarcada no semicondutor. Outra coisa é que aumentaram o clock para 100 MHz. E além disso, também tem um driver USB 2.0 host e device, via hardware. O CH32V003, que é uma espécie de antecessor, até tinha capacidade USB, mas ocupava alguns kilobytes de memória flash para trabalhar com dispositivos simples, como o RID. Mas principalmente porque consumia ciclos de processamento, porque a pilha USB foi toda implementada via software. O CH572 em particular tem conectividade Bluetooth 5.0. Aqui na página do GitHub tem a documentação, mas eu não estou muito surpreso, porque tudo que eu vi aqui está muito confuso e difícil de entender. Mas a parte boa é que quem já desenvolve com antecessor, certamente não vai precisar trocar de compilador. Eu acredito que a Toolshade código aberto CH32FAN, do amigo CHLOR, no futuro, também incorpora este novo modelo. Mas aqui na página do CNX Software, temos alguns detalhes técnicos e também uma foto aqui da placa de desenvolvimento. Acredito que em breve o chip deva estar disponível nas lojas da AliExpress. Saiu recentemente um repositório do desenvolvedor NenitioMario, o mesmo desenvolvedor da Nestang, e o mesmo que também faz os portes dos cores de Mister para esses novos FPGAs da Cipid, e que eu já gravei alguns vídeos de opinião. Este repositório em particular não tem nada de especial, é apenas o firmware do programador JTAG dos FPGAs da TangConsole, que não são baseados nos famosos FPGAs TangNano da Cipid. Mas por que esse repositório em particular é importante? O que a Cipid fez aqui para a TangConsole, ela não fez para os FPGAs TangNano. O programador JTAG dos FPGAs da placa TangNano são baseados no microcontrolador BL616, que faz a interface USB JTAG, e também atua como conversor UART para USB. Nas placas TangNano da Cipid, você até pode usar um microcontrolador para outro propósito, para melhorar uma conectividade que não pôde ser incorporada ao FPGA, por exemplo. Mas como não temos o firmware original, uma vez feita esta gravação, não podemos mais fazer a programação do FPGA, porque a Cipid não disponibilizou o firmware do BL616 para essas placas. Ou seja, o microcontrolador que vai embarcado nas placas TangNano só pode atuar como conversor USB para JTAG. Se você usar para qualquer outra coisa, não vai poder mais voltar para o firmware original. Eu já perguntei para o desenvolvedor, que trabalha na Cipid, se ele tinha acesso a esse firmware original da TangNano. Ele mesmo já tinha feito essa pergunta ao Mr. Wu, mas que eles não disponibilizaram firmware devido a alguns bugs, aparentemente. Foi o que ele me respondeu. Infelizmente, o jeito é esperar a Cipid lançar, ou então escrever um firmware do zero para isso. Então é isso para o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, e até a próxima!